Eu tenho vontade de doar sangue, porque eu acho que muitas pessoas necessitam e como posso necessitar também. Eu nunca precisei, mas uma tia minha precisou, no caso que ela fez uma cirurgia no coração e precisou de doação de sangue. E minha mãe doou para ela. As pessoas tinham que se comover mais, né? Porque se tem baixo estoque, é porque as pessoas não estão se importando muito com isso. Eu tenho vontade, é um desejo do meu coração, mas eu tenho medo de agulha. Mas eu não vou deixar de doar. Não dá medo, mas eu tenho vontade. Eu superaria, porque você imagina, você está ajudando a salvar uma vida e também algum dia você pode precisar. Nem todas as pessoas podem doar por um motivo, né? Às vezes tem um problema no sangue que não vai poder doar para outra pessoa. Boa tarde! Começa agora o nosso Caleidoscópio aqui na TV Horizonte e esse é o papo do programa de hoje. Doar sangue, doação de sangue. Olha que dado interessante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o percentual ideal de doadores para um país está entre 3,5% e 5% da população. Sabe no Brasil quanto que a gente tem? Nosso número não chega a 2%. Portanto, tomamos bomba nesse quesito. Você que está ligado conosco, você já doou sangue alguma vez? Tem medo, como os meninos falaram? Sabe quais são essas doenças que de repente podem ou não impedir você a doar sangue? Participe com a gente, perca o medo, faça a sua pergunta, entre em contato, tá certo? E você que quer participar? Estou ali? Isso! Twitter e o Instagram, que é o arroba Calendoscópio TV. Tem o nosso Facebook, que é o facebook.com barra programa Calendoscópio TV, tudo junto. E o velho e bom telefone, você entra ao vivo com a gente, 32090113. Combinado? E para você que participar pelas redes sociais, você já sabe, durante a semana a gente tem vários brindes. Brinde de sexta-feira vai ser o quê? Uma pizza grande, refrigerante de 2 litros. Portanto, durante a semana você vai participando, a melhor participação, a mais interessante vai ganhar essa promoção, tá bom? É, é isso aí, Taizinha, põe na tela o telefone da Bitela. Bitela Pizza é a nossa parceira, está em Belo Horizonte, está em contagem também. Mas nem só de pizza vive o Calendoscópio. É, nós temos também aqui parte convites para o cinema, uma promoção entre a TV Horizonte e Cinearte. Então você vai escolher, entra no site da TV Horizonte, preenche os dados. Boa sorte para você que nós temos também essa promoção. E tem mais uma, ó, vou trocar, isso. Mais uma que é interessante. Você tem um carro, de repente você quer lavar, limpar o seu carro. Isso é bom, né? Mas você fica meio com a consciência pesada por causa de gastar água. Nós temos uma empresa aqui que é a nossa parceira, que é uma empresa muito bacana, ecologicamente correta. Sabe por quê? Porque ela lava, limpa o seu carro sem utilizar água. É a Aqua Free. Então bacana demais para você. Então não perca a chance de saber também como é que isso acontece. Entre nas redes sociais e boa sorte para você. Combinado? Vamos lá? Os convidados de hoje, vamos apresentá-los? Isso. Temos convidados aqui para bater um papo com a gente. Primeiro, queria agradecer a presença dele, que é médico hematologista do Hospital Felício Roxo, que é o Dr. Guilherme Muzi. Obrigado, viu, Guilherme, pela presença. Valeu. Boa tarde. Boa tarde. Isso. Então, legal. Ao lado do Guilherme, nós temos outra presença importante, que é a presença institucional do Emominas. Então nós temos aqui, ó, assessora da gerência de captação e cadastro de doadores da Emominas, né, que é a Viviane Guerra. Tudo bem, Viviane? Obrigado. Obrigada. Legal. Seja bem-vinda. Obrigada. Ok. E ali, para completar o nosso time de especialistas, temos o prazer de receber ela, que é nutricionista clínica do Hospital Amado Tereza. Afinal de contas, essa questão da nutrição levanta várias dúvidas com relação à doação. Aqui é a Jennifer Daniele Machado Dutra. Tudo bem, Jennifer? Tudo bem. Obrigado pela presença, tá bom? Eu que agradeço o convite. Legal. E temos aqui uma jovem, né, ela tem 23 anos, estuda na UFMG, faz direito e ela sempre que pode doa sangue, tá? Então vou sentar aqui para bater um papo com ela primeiro, que é a Nayara Henriquez, né? Tudo bem, Nayara? Tudo bom. Me conta uma coisa, quantas vezes você já doa sangue? Quase umas 20 vezes, porque são... 20 vezes? É, porque já são 5 anos doando sangue, mais ou menos umas 4 vezes no ano. 4 vezes ao ano. Isso, porque tem um intervalo de 3 em 3 meses, aí sempre que... Se eu não tivesse esse intervalo, você já teria doado muito mais, né? Acho que sim, eu acho bem tranquilo o processo, eu acho prático e é uma forma bacana de ajudar, assim, acho que... Nayara, você estava contando para a gente ali fora do ar a sua primeira doação, como é que foi isso aí? Eu fazia estágio perto do Hemominas, na Alameda da Serra, e eu fui com os meus amigos, todo mundo fez os 8 anos mais ou menos na mesma época, então nós fomos todos juntos doar, né, agendamos a doação e fomos. Alguns não conseguiram doar, mas a maioria conseguiu, e desde então todo mundo vai doando periodicamente. Ah, você mantém contato com eles? Mantém, são os meus amigos do ensino médio, então a gente mantém contato. Já aconteceu de ser barrada alguma vez? Não, nunca aconteceu. Porque as pessoas levantam isso às vezes, né, porque tem que fazer um exame, tem que preencher uma ficha. É muito burocrático esse processo? Não, eu não acho, acho que é bem criterioso, eu acho importante ser, né, porque é o cuidado, você vê que tem um cuidado muito grande com o sangue que está sendo doado, com os doadores e os receptores também. Nayara, depois de doar sangue, vamos pensar em dois momentos aqui, né? Fisicamente, como é que você se sente? Normal, nunca passei mal, nunca tive queda de pressão, normal. Sim, você espera um momentinho, quanto tempo depois de doar que você pode se liberar? Alguns minutos, a gente ainda fica deitado alguns minutos para não ter esse problema, uns 5 minutos mais ou menos. Isso em termos físicos? E em termos, né, da alma, assim, do sentimento, você se sente melhor? Tem isso mesmo, assim? Tem, é uma sensação muito boa, assim, a gente está fazendo uma coisa muito bacana para as pessoas, mesmo você não conhecendo quem vai receber, é uma sensação boa, assim, é uma recompensa bem grande. Legal. As pessoas estranham muito quando você fala que você é uma doadora, né? É, acham, mas assim, muita gente procura, fala assim, ah, eu estou querendo doar, você vai comigo porque você doa há muito tempo? Ah, você já fez isso? Já. De levar alguém junto? Já, já levei, assim. Ah, isso é legal, hein? Gente, ah, eu completei 18 anos, quero ir, eu estava com medo, você vai, aí eu vou. Que ótimo, né? Tranquilo. Viviane, se todas fossem assim, hein? Se todo mundo, né? Nossa, é um sonho que pode se tornar realizado, né, Lila? Sim, a gente trabalha para isso, que todas as pessoas se mobilizem voluntariamente e que vão espontaneamente doar, sem precisar dessa vivência, né? De uma cociente, de um parente que esteja doente ou a própria pessoa que passou por uma necessidade, né? Mas o que eu achei legal, Viviane, é porque ela leva junto, ela auxilia, né? Porque às vezes a gente fala, fala, mas a palavra do especialista às vezes afasta um pouco a gente, né? A gente fica meio com medo, né? Então ela tem essa coisa meio, né? De levar doadores. É uma multiplicadora, né? Isso é muito importante. Vamos dar um prêmio para ela? Como é que é? Tem um crachá? Tinha aquela carteirinha, não tinha? Da Emominas há mais tempo? Da Emominas já não trabalha com essa carteirinha. Mas nós temos umas placas comemorativas que a gente entrega para doadores fidelizados na semana do doador de sangue, que se comemora em 25 de novembro. Então, finalzinho de novembro a gente sempre tem uma comemoração para poder agradecer essas pessoas que nos ajudam tanto. Nayara, você já recebeu alguma dessas? Não. Então é hoje no programa. Nós vamos acertar isso com a Viviana aqui agora. Não tem jeito, tá bom? Legal. Sei que os outros convidados querem falar, mas nós vamos dar um tempo agora, porque eu quero mexer com a banda. Vamos saber da banda, dessa turma que está aqui, né? Na verdade, é o Henrique Eros e banda. Obrigado, Henrique, pela presença. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito legal. Como é que é aqui? Eu fiz a pergunta. Parece que só o baixista que doou, é isso mesmo? Vocês nunca doaram. Você já doou, Henrique? Só o nosso guitarrista? Eu nunca tive a oportunidade de doar, não. Acho que por medo também, um pouco. Medo? Medo de quê? Passar mal, essa coisa assim? Não, eu tenho meio um trauma com a agulha, assim. A agulha, legal. Henrique, não tem problema. Nós temos que levantar essas coisas, porque a gente vai perguntar para os médicos, né? Então, legal. Então, vamos passar a bola? É bom que vocês vão apresentando a turma aqui. Quem está do seu lado aí? Esse aqui é o baixista, né? Esse é o Carlinhos. Passa o microfone para ele, deixa eu saber. Carlinhos, tudo bem, Carlinhos? Tudo bem. Por que que nunca doou sangue, Carlinhos? Eu já doei sangue, mas faz bastante tempo. Ah, já doou? É, bastante tempo. Opa, foi o quê? Um amigo? É um rapaz, colega da gente, né? Que sofreu acidente. Isso. Mas hoje eu não dou mais, não. Você deu uma relaxada, né? É, mas é comum. Você gostou dessa pauta, desse assunto, né? É, eu achei interessante. Daqui a pouco nós vamos tirar algumas dúvidas. Tá bom, legal, combinado. Passa a bola ali para o doador. E seu nome? Adalto. Adalto. E aí, Adalto, como é que foi a experiência de doar? Ah, já foi, eu fiz duas vezes para dois amigos e uma vez uma campanha no grafite. Aí eu me senti sensibilizado e acabei indo lá para... No programa grafite? Isso. Do Dudu, né? Da turma toda. Olha que legal. Legal, hein, Dudu? Boa, mandou bem. Muito bom. Bacana. E aí, como é que você se sente depois? Ah, essas duas vezes dos amigos, assim, é uma coisa que, como é uma pessoa conhecida, você acaba sentindo útil, mas é algo, assim, mais próximo. Quando foi o preço do grafite, que eu nem conhecia a pessoa, nem nada. Que é o caso da Nayara, por exemplo, né? Aí eu me senti, assim, um pouco mais útil, sabe? Aquela coisa de você fazer o bem sem olhar a quem e estar ali. E agulha? Agulha não te mete medo, né? Ah, eu viro de lado, eu nem olho. Tá vendo? Isso é legal. Estratégias, né? Boa, boa, boa. Deixa eu passar o microfone aqui para o restante da turma. Fechar aqui com... Esse chapéu de cobra tem história. Deixa o chapéu de lado, ele só fala fora do lado o chapéu. Tudo bem, meu jovem? Seu nome? Bacana, Anderson. Anderson, e aí, já doou? Não, não, nunca doei sangue, não. Não. Vai ser meio que falta de oportunidade mesmo, né? Sim, tem medo de agulha também? Não, tem que não. Não? Tranquilo, não. Falta de oportunidade. É, falta de oportunidade mesmo. Então tá, legal. Mas é muito interessante. Nós vamos ver que oportunidade nós vamos criar para você, tá? Bacana, então. Legal. Passa a bola para a cozinha, ali é a bateria. Isso, a bateria, a cozinha da banda, isso. Seu nome? Adelie. Como? Adelie. Adelie. E aí, já teve experiência de doar sangue? Não, na verdade, falta sim, de oportunidade também, um pouco de medo, né? Medo da agulha. É. O pessoal cria aquela coisa, né? O negócio todo. Tá vendo, Henrique? Não é só um problema seu, isso é comum. Verdade, mas assim, tenho vontade, entendeu? Tenho vontade, sim. Legal. Vamos ver se hoje no programa a gente consegue sensibilizar vocês, viu? Verdade. Tá, jóia, passa a bola, vamos lá. Isso. Vamos então fazer a primeira música, Henrique? Vamos lá, essa música é tão linda, né? É. Ela é sua. Compus. É? Espero que o pessoal goste aí. Legal, ótimo. Fica à vontade, tá bom? E eu sobrei. Fica com o Henrique Eros e Banda. Valeu. Valeu. Tão linda é você, especial é seu brilho. Inspira poesia. Inspira poesias, conversos tão lindos. É muito além da vida, meu amor infinito. Meu coração estará sempre contigo. Vou te proteger, esse é o meu querer. Não te querer é simplesmente impossível. Tão linda é você, especial é seu brilho. Inspira poesias, conversos tão lindos. Difícil de explicar o amor que sinto. É muito além da vida, meu amor infinito. 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 O sangue circula continuamente pelo nosso organismo para levar o oxigênio e os nutrientes para os milhões de células que o compõem. Da mesma maneira que retira delas os produtos de despejo que produzem. O sangue se move impulsionado pelo coração através de uma extensa rede de vasos sanguíneos que percorrem todo o corpo. Como as veias estão situadas logo abaixo da pele, o que permite obter delas amostras de sangue com grande facilidade. O sangue é uma suspensão de células em um líquido chamado plasma. Nem todas as pessoas podem receber sangue de qualquer outra, sendo necessário conhecer antes o grupo sanguíneo do receptor e do doador para determinar assim a sua compatibilidade. Para conhecer o grupo sanguíneo de uma pessoa, basta colocar em contato com uma pequena gota de sangue uma série de soros especiais. Há diversos grupos sanguíneos, embora o mais conhecido seja o ABO, ao qual se pode juntar outro grupo, RH positivo e o RH negativo. Observando a aglutinação ou a não aglutinação do sangue com os soros, pode ser identificado com facilidade o grupo sanguíneo e o RH de que se trata. Ok, estamos de volta? Beleza? Então aqui, deixa eu aproveitar para mandar um abraço antes de entrar no tema, para a cidade de Petrópolis. Aliás, muito legal, descobri outro dia que a cidade de Petrópolis é em homenagem a Pedro, Dom Pedro. Então é a cidade de Pedro. É uma cidade, por isso, ligada à monarquia, essa coisa toda. Então, muito bacana, um abraço para vocês aí. Bom, Guilherme, vamos lá. O que é o sangue? Se você tivesse que dar uma definição assim, o sangue é um tecido, não é? O sangue é um tecido vivo, né? Uma pessoa tem aproximadamente 5 litros de sangue no organismo e esse sangue é dividido em uma parte sólida e uma parte líquida. Como foi a explicação, a parte líquida é o plasma e a parte sólida são as células. As células são as hemácias, plaquetas e leucócitos. Hemácias são responsáveis por carrear o oxigênio para o tecido. A plaqueta é a célula responsável por estancar algum tipo de sangramento e o leucócitos é responsável pela defesa do organismo, contra bactérias, vírus. Isso, isso. Legal. E como é que a gente coleta esse sangue? Não parece tão complicado isso? Como é que eu consigo aquele tecido sobreviver um tempo? Como é que funciona isso? A gente punciona uma veia, o paciente procura um hemocentro e lá é puncionada uma veia, em poucos minutos esse sangue é coletado. Aí que vem a coisa da agulha, né? Que o Henrique estava falando. Que muita gente não suporta, né? Mas você estava me dizendo que, poxa, é a mesma agulha da doação, mesmo da, por exemplo, do exame de sangue? De um exame de sangue. A gente tem que desmistificar essa ideia de dor. Não tem dor, é como se fosse mesmo fazer um exame de sangue. Então a população, a gente tenta informar isso para a população. Quanto tempo dura essa doação, Guilherme? A doação de sangue? Isso, a pessoa... A frequência? Não, não, não. Diga quando ela vai lá, ela deita. Poucos minutos. Poucos minutos. Poucos minutos. Legal. E uma doação pode ajudar até quatro pessoas? Três a quatro pessoas. Porque o sangue é coletado, sangue total, depois ele é fracionado por uma centrífuga. A gente consegue separar o sangue em um concentrado de amassas, para aquele paciente que tem anemia, ou que sofreu um trauma com sangramento. Tem um concentrado de plaquetas, o paciente que está sangrando, em quimioterapia, a plaqueta reduziu, então a gente vai repor essa plaqueta. E o plasma, para situações onde o paciente tem uma coagulopatia, deficiência de fatores da coagulação do sangue, etc. Ali no vídeo mostrou os tipos de sangue. Vamos dar uma explicação geral para o nosso telespectador? Como é que é? Existem quatro tipos de sangue. A, B, AB e O. Sendo positivo e negativo, os quatro. E qual é o doador universal? Existe isso ainda, essa coisa? Como é que é isso? O A só pode receber do A e do O. O B, do B e do O. Certo? Isso. O O é o doador universal e o AB, o receptor universal. Ele pode receber tanto do A, do B e do O. O O só pode receber do O. O O só para... Nossa, que coisa. E o negativo e positivo? Também tem que ter uma combinação? Sim, o negativo só do negativo e o positivo, tanto do negativo quanto do positivo. Legal. Tá bom. Então tem todo um cuidado aí. Por isso que não é fácil também administrar o banco de sangue. Sim, sim, sim. Aí eu vou entrar com a Viviane. Viviane, muitas pessoas reclamam, né? Fala assim, ah, mas é muito burocrático doar sangue, tem uma série de perguntas, exames. O que você pode dizer sobre isso? Por que tem que ser assim? Sim, a gente tem uma legislação do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, que normatiza a prática da hemoterapia no país. E a gente precisa de uma série de perguntas para poder avaliar a condição de saúde atual e anterior da pessoa que vai doar e garantindo também a qualidade desse sangue para quem vai receber e garantindo também que a pessoa esteja bem, quem vai doar esteja bem. Ah, isso é interessante. Então, para quem doa, também apresenta esse resultado? A hemominas pode fazer isso? A hemominas faz o exame no sangue doado e esse resultado pode ser retirado na unidade em que você efetuou a doação. Mas é importante dizer que o resultado do exame da hemominas, ele é muito mais sensível que o resultado de exame de sangue comum. Então, o objetivo não é ir doar sangue para obter um resultado. É importante deixar claro isso, que os resultados nossos são, a gente deixa, dá o resultado como reagente, não reagente. Não é para fins diagnósticos, e sim para detecção de anticorpos de determinada doença no corpo. Aí depois faz um outro exame, se for o caso, né? Sim, exatamente. Aí, se for necessário, o doador é convocado para coletar uma segunda amostra e verificar a existência ou não da doença. Interessante. Bom, se não me engano, desde 2011, acho que jovens de 16, 17 anos podem doar. E aí, aumentou? Como é que aconteceu aí, Viviane? Sim, no primeiro momento, desde 2011, foi uma novidade, então, gerou toda uma curiosidade do jovem, né? E uma mobilização, sim. E a gente começou a receber esses jovens, os jovens na Fundação Hemominas, eles precisam estar acompanhados dos pais, ou responsáveis legais, ou então, portar uma autorização por escrita com firma reconhecida em cartório. Porque a gente precisa garantir a segurança e a ciência dos tutores desses jovens, né? Sobre o ato de cidadania que eles vão realizar. E, dia a dia, a gente vê comparecimento aumentando a presença nas salas de espera dos jovens. Isso é muito importante, a gente fica muito feliz. Mas podia ser mais, né, Viviane? Sim, a população, de uma forma geral, a gente trabalha incessantemente para poder mobilizar, para poder conscientizar as pessoas. E os jovens, eles são muito engajados, eles estão muito ligados nas mídias sociais. E a gente também trabalha esse acesso às mídias sociais para poder desmistificar qualquer dúvida, qualquer medo que eles tenham e compareçam para doar sangue. Tá bom, nós vamos voltando nisso aí, mas agora, Jennifer, para doar sangue tem que estar bem alimentado, tem que estar bem, né? Tem que estar bem, não é, gente? Tem que estar bem. E aí, como é que... Nutricionalmente, principalmente, né? Como é que a nutricionista entra nisso? Porque dizem assim, ah, não, se o meu colesterol não está bom, eu não posso doar sangue. Isso é verdade? Isso é mito? Como é que é essas coisas? Na verdade, existem alguns tipos de alimentos que a pessoa não deve consumir. E aí, quando a gente entra nessa parte de colesterol, a gente pensa logo em gordura, né? Isso. E aí, uma das contraindicações, né, em questão de alimentos, seriam os alimentos gordurosos. Então, para a pessoa doar sangue, ela não deveria consumir, né, alimentos gordurosos. Se ela fizer isso, ela vai ter que esperar um intervalo de quatro horas para aí poder realizar a doação. Só que, ao mesmo tempo que ela não pode ingerir alguns alimentos, ela tem que estar bem alimentada, né? Então, fazer a doação em jejum, jamais, porque isso pode ser muita dúvida, né? Muitas vezes, para tirar sangue, precisa do jejum. Mas para doar sangue, não pode ser assim. Há uma diferença, né? Isso, legal. É, quando a gente vai fazer um exame de sangue, a quantidade de sangue retirada é pequena. Então, a gente não tem um volume reduzido, né, do sangue. E a gente não tem perda de vitamina, não tem perda de mineral. Diferente da doação de sangue, que é um mínimo, eu estava até conversando com a Viviane, e aí que o mínimo é de 400 ml. Então, a gente tem uma redução do volume sanguíneo, tem uma perda de vitamina, de mineral, né, e que precisa estar, a pessoa precisa estar bem antes disso, né? Então, a parte nutricional é extremamente importante. Não, isso é importante porque, assim, às vezes a pessoa vai em jejum doar sangue, passa mal e fica a experiência ruim, né? Mas não precisaria estar em jejum, é diferente do exame de sangue. Essa informação sua é muito boa, é muito importante. A pessoa pode ter uma queda de pressão se for em jejum, pode ter náusea, pode ter até vômito, né? Então, é importante estar bem alimentando. O fato da população brasileira, né, estar com a saúde muito ruim, né, nós estamos opias, essa coisa toda, será que isso tem influenciado na diminuição da doação de sangue? Entendi. Não sei, né, porque o nutricionista, vocês hoje, né, a gente vive consultando e não quer, ele quer ser uma solução fácil e nunca vem uma solução fácil com relação a isso. Sim, sim, milagrosa, na verdade, né? É, hoje as pessoas vivem constantemente com dietas, né? E às vezes isso pode ser uma... pode interferir na doação de sangue? Sim, isso pode interferir. Porque a pessoa pensa, ah, eu não estou com um estado nutricional bom, realmente se ela não tiver, é uma contraindicação para a doação de sangue, mas se ela estiver numa tentativa de dieta rápida, milagrosa, também pode ser um determinado tipo de contraindicação. Porque às vezes é muito restritiva, né, vai faltar diversos nutrientes que a pessoa precisa no momento para passar para a pessoa que vai receber aquele sangue, né? Então, e a pessoa obesa também não necessariamente significa que ela está bem nutrida. Isso. Né? Tá bom. Bom, a gente vai voltar um pouco nisso, tá? Mas agora, vamos fechar esse bloco com mais música, daqui a pouco a gente volta, você que está em casa querendo participar, fique à vontade, tá bom? Nós vamos conferir aqui o Henrique Eros Mais Uma Vez e Banda. Vamos lá, Henrique, ó, o negócio da agulha já está melhorando um pouco, né, cara? Agora eu já estou mais... Que exame de sangue você faz, né? Sim. Isso, tá bom? O que nós vamos ouvir agora? Está namorando e me querendo, é um sertanejo da dupla Henrique e Juliano. É, então tá bom, legal. Fique à vontade e eu sobrei. Valeu, Caleidoscópio no ar. Pra que foi se envolver com alguém Se todo mundo ainda sabe que você me ama Tá escrito no seu olhar Tentando disfarçar, mas quando vai dormir me chama Vou dizer que não fiquei surpreso quando mandou sua amiga Me dá seu telefone na balada aquele dia Agora é minha vez de dar o troco em você Vou telefonar pra dizer Será que eu sou bandido, mentiroso e mulherendo Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer que assim não vai rolar Será que eu sou bandido, mentiroso e mulherendo Olha pra você, tá namorando e me querendo Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar É pra te dizer... Tô ligando pra você, mas não é pra te pegar Nossa, você não sabe o que eu tô vendo aqui na geladeira Nossa, as fotos de sangue, cara Juro por Deus Tem A, B, é NH positivo O, é NH negativo Nossa, é sangue ou sangue? Olha a coisa da louca, cara Não, isso aqui é sangue não, cara Eu achei que tava brincando Eu não consegui sangue Se eu fosse assim, a gente não precisaria pedir pra você Viviana, se fosse fácil assim, não precisaria pedir pra doar Pois é Esse VT é muito interessante, não é? Sim, é fantástico esse VT e o que a gente fala é que sangue é um remédio que é diferente dos outros, que a gente não encontra em farmácia pra comprar Não tem no supermercado Exatamente, então a gente depende da solidariedade das pessoas pra doar Sim Muito bom Vamos lá, vamos fazer aquele batalhão de perguntas que a gente tava fazendo aqui no intervalo, né? Então, Guilherme, vou te puxar aqui É a questão de hepatite, né? Como é que funciona essa coisa? Quem teve hepatite pode doar sangue? Se a pessoa teve hepatite até os 11 anos, ela pode doar, não tem problema Após os 11 anos, ela tem que apresentar uma comprovação que foi hepatite A Aí não teria problema Os outros tipos de hepatite não tem problema? Não, contraindicado Contraindicado Suamente foi hepatite A Só hepatite A Isso Tatuagem Tatuagem, tem que aguardar 12 meses pra fazer a doação Piercing Piercing também, mesma coisa? Mesma coisa Por que isso? É um intervalo que a gente tem de segurança, né? O paciente vai sofrer uma... não é a palavra sofrer, né? Mas vai pra uma triagem, né? Então a gente precisa de um intervalo seguro Pra que esse paciente esteja... intervalo seguro pra doação Legal Guilherme, remédio controlado? Depende Vai depender do medicamento Depende da meia-vida do medicamento Quando ele vai sair do organismo Alguns medicamentos contraindicam definitivamente Mas é uma lista bem grande Sim Tem que passar pela triagem Pela triagem Isso O pessoal fica meio preocupado Assim, ah, tô gripado, né? Essa coisa toda... Você já doou sangue gripada? Não, não pode doar sangue gripado Não pode gripado Grifado, resfriado, com diarreia e esperar uma semana Ah, interessante Depois de uma semana pode doar Não vai ter problema Tá, legal Nayara, quer fazer alguma pergunta? Você que tá sempre doando, às vezes tem uma dúvida Nossa, é, não sei Tem algumas coisas, né? Questão de endoscopia que eles pedem pra gente esperar, né? Tipo, acho que 12, 6 meses 6 meses 6 meses 6 meses Ela realmente tem as informações Ela tá ligada É interessante porque lá mesmo, durante a entrevista, eles vão passando as informações Então, os médicos são bem acessíveis também Não é só uma entrevista pra você chegar e sair respondendo e ficar muito tenso Tem gente que fica muito tenso e não gosta de responder É, exato Acho que é muito íntimo, né? Assim, mas é tranquilo Mas faz parte, né? Faz Por falar nessa coisa íntima, doenças sexualmente transmissíveis, como é que é? As pessoas que têm fatores de doença, fator de risco pra doenças sexualmente transmissíveis São contraindicadas a doação Por isso é importante sinceridade ali na hora dessa pergunta Sim, sim Pela triagem, a gente consegue classificar as pessoas com essa triagem Peso, né? Tem uma coisa assim também, né? Qual que é o... Acima de 50 quilos, né? A gente tava até conversando Pelo... Por que disso, né? Por que de 50 quilos, né? A gente precisa... A gente doa mais ou menos 400, 450 ml de sangue Então é aquela continha 9 ml por quilo de peso De 50, então dá aproximadamente 450 ml de sangue Legal Não tem problema Doar sangue e vicia? Aí eu vou abrir pra todo mundo aqui Como é que é isso aí, hein? Doar sangue e vicia? Uma vez doado, você tem que doar de novo? Acho que é uma boa ação Acho que vai viciar nesse bom sentido Mas tem gente que tem isso Não vou doar, porque se eu doar, vou ter que doar sempre Mas não tem isso Não, tem a frequência A gente vai comentar aqui, né? A frequência que cada pessoa pode doar Mulher de 3 em 3 meses Homem de 2 em 2 meses Pessoas acima de 60 anos De 6 em 6 meses Então a gente tem que respeitar somente essa frequência Mas não existe esse vício Não existe isso, né? Você não tá viciada, né? Eu não sei Tá sabendo, é um vício bom, né? É um vício bom da solidariedade, né? É, não tem problema, né? É um hábito bom, né? A gente tava até comentando antes de ter hábito de sempre voltar Tá, é interessante Tá Viviane, tem muito mito, né? Ligado a essa coisa, né? De doar sangue Que é perigoso Essa coisa toda Vamos falar um pouco disso, hein? É, tem muito mito Igual você falou Doar sangue vicia Doar sangue emagrece Ou engorda Enralece o sangue E são mitos criados pela cultura popular Que não tem fundamento Entendeu? O sangue, ele é reposto O volume doado, ele é reposto em alguns dias Então é tudo muito controlado E o material é totalmente descartável A todo momento a gente preza a saúde de quem doa E a saúde de quem recebe Então o doador, ele está em segurança E é um ato que só faz bem pra quem doa E pra quem recebe Tem o valor da vida, né? Tá Guilherme, deixa eu aproveitar Eu tava conversando em fora do ar Com um colega nosso, o Gilmar Gilmar tá até ali com a gente Ele disse o seguinte Que ele sempre que vai tentar doar sangue Tem um problema porque ele sofreu uma queimadura Então ele tem os cílios brancos E ali, ele tá ali, tá ali com a gente E aí o seguinte Ele tá com os cílios brancos E sempre acham que ele teve vitíligo Então o médico pede Não, então você comprova que você não tem vitíligo E tal Vitíligo, não pode doar sangue? Como é que é isso? São doenças autoimunes Que passam por uma triagem, né? E aí, esse paciente é contraindicado Mas tudo tem que ser verificado por um médico antes A gente não tem como afirmar Que ele tem essa alteração Então por isso que é bom sempre levar um relatório de um médico Isso, só que ele teve como criança Então ele falou Não consigo voltar lá, né? E tal No médico O que você recomendaria, por exemplo, um caso como esse? Vai a um médico separadamente Pra ele fazer exames Se tem ou não vitíligo E aí leva esse comprovante Sim, leva um comprovante Um relatório médico Relatório médico Ótimo, legal Tem jeito não, viu Gilmar? O negócio é complicado Mas é porque tem que ser mesmo Como a Viviane falou Que são critérios, né? Sim Tá Vamos aproveitar uma coisa aqui, Jennifer Muito se fala do sangue Agora independente da questão da doação Mas é uma coisa que implica muito nos jovens Determinadas dietas ligadas ao tipo sanguíneo Isso tem sentido Isso é mais um mito É mais uma moda Como é que é isso aí? Na verdade Se fala muito desse tipo de dieta Em alguns pontos a gente pode Tem como aproveitar Mas não necessariamente tudo Porque quando a gente fala de dieta do tipo sanguíneo A gente engloba A gente generaliza Então todo mundo do tipo O Tem que consumir tais alimentos Todo mundo do tipo A Tais alimentos E não é bem assim Cada pessoa é única Então determinado alimento Que pode fazer bem pra um Que é tipo O Pode fazer mal pra outra pessoa Que também tem tipo O Então na verdade O que vai determinar Se um alimento ou uma dieta é boa É a tolerância da pessoa Ela mesmo consegue falar Esse alimento é bom pra mim? Esse alimento não é? Então a dieta do tipo sanguíneo Em alguns pontos ela é boa Em outros A gente tem que ter uma visão crítica dela Você recomenda o que? Um nutricionista pra acompanhar? Isso, uma orientação Qualquer tipo de dieta A gente tem que ter um profissional orientando Porque igual eu falei anteriormente Sendo muito restritiva A gente pode faltar diversos nutrientes A pessoa pode até emagrecer E ter o resultado final Mas às vezes de um modo muito sofrido Pro corpo da pessoa E finalmente ela não vai poder doar sangue Porque pode estar com uma deficiência Uma anemia Então duvide sempre das soluções fáceis Em termos de dieta Exatamente Não existe isso Sempre com um profissional do lado Que é a melhor opção Ok Bom, vamos lá Banda, quer fazer pergunta? Isso, meu jovem Vamos lá O doador No caso, vamos supor A pessoa passou pela triagem Deu tudo ok Mas ao doar o sangue Teve algum problema Alguma doença constatada Qual que é o procedimento? Eles procuram essa pessoa? Isso Como que é? Boa pergunta Sim, a Fundação Emominas Ao detectar alguma alteração no sangue Esse doador ele é convocado Para coletar uma segunda amostra E verificar Exatamente E caso exista mesmo a presença dos anticorpos no sangue do doador Ele vai ser orientado, encaminhado a um serviço de saúde Ótimo, tá bom Então é no sentido de orientar a pessoa E não de cercear Não é isso Com certeza Ok, tá bom Você tinha falado que depois que doou o sangue Com os dias você repõe, certo? Sim Nesse período que você doou até repor Você pode estar alimentando de tudo? Sim, tomar algum cuidado, né? O ideal é uma hidratação bem melhor, né? A gente fica querendo responder isso A hidratação, igual a Ziane está falando Sim, é muito importante É extremamente importante Principalmente nas primeiras quatro horas, né? E a alimentação depois também tem que ser Antes tem que ser balanceada e depois também Então se puder dar até preferência a alimentos que tenham mais fonte de ferro Então vegetais verdes escuros, as carnes Claro que não aquelas gordosas, né? Mas as carnes, o feijão, ervilha, lentilha Uma alimentação bem colorida para tentar repor as reservas É bem importante isso Legal Então agora vamos aproveitar que a banda tirou as dúvidas Vamos fazer mais um som, não é? Beleza Henrique Eros e eu sobrei É contigo, Henrique Vai daí Bora Ei Com me esquecer um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero Cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo Só pra mim Com me esquecer um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso De volta com o Caleidoscope Aqui na TV Horizonte Vamos aproveitar aqui Ganhador do Cinearte A promoção pro cinema Guilherme Andrade Muito bem Guilherme Me mandou bem E eu vou mandar um abraço especial Pro nosso telespectador O Jorge Luiz Que está fazendo aniversário hoje De 17 anos Ele nos assiste em Ponte Nova Jorge Luiz Depois de tudo isso que a gente conversou Vai ou não vai doar sangue? Eu acho que você vai doar sangue Me dê essa boa notícia Não é só pra mim não É pra humanidade Tá bom? Combinado? Parabéns Tudo de bom pra você Muitas felicidades Tá certo? Então você que está ligado conosco Que a gente vai dar um tempinho No nosso tema Que é a doação de sangue Porque eu tenho um recado pra você Um recado importante Ó Vamos nele? É o recado da campanha Faz parte A Catedral Cristo Rei Terá uma praça especial Dedicada à família O espaço pra celebrações Encontros Sociabilidade E a previsão é que as obras Da edificação Fiquem Comecem no início de 2015 Faça parte Desse importante projeto E tenha o seu nome Eternizado Em uma das contas Do Monumento Terço das Famílias Quer mais detalhes? Entre no site Que está na tela Ou o telefone Que é o 3209-3559 Ok? Tá bom? E agora Como diria o velho guerreiro Roda, roda, roda Teresinha! Uhul! Nossa dica Vai aparecer na tela Põe aí, Taizinha Pra gente Emominas.mg.gov.br Tá bom? A gente indica Pra que você possa, né Doar sangue E salvar em torno De três a quatro vidas Olha que coisa Maravilhosa, né Viviane? Não pode perder essa chance Tá? Era nenhuma Vamos aproveitar E já passar o endereço Da Emominas Da Emominas Como é que a gente faz contato Por exemplo Levar a Emominas Em escolas Em faculdades É possível isso? Pra sensibilizar as pessoas? Sim, sim É possível A Fundação Emominas Tem 21 unidades de coleta Em todo o estado Então na página Da Emominas Tem o endereço De cada unidade O Hemocentro de Belo Horizonte Que é a nossa maior unidade Ela tá na Alameda Ezequiel Dias 321 Atrás do Parque Municipal Isso E a gente tem uma novidade Que desde o fim do ano passado Nós inauguramos uma Uma unidade No Shopping Estação BH Em Venda Nova No quarto andar Ao lado dos cinemas Isso, legal Então vamos fazer um rolezinho Pra doar sangue, moçada É isso Muito bem Agora, muito obrigado Pela sua presença Parabéns Boa sorte Conte conosco aqui na TV Horizonte Sempre, tá bom? Obrigada Legal Tem uma pergunta aqui, Guilherme Não pode deixar O Jefferson Augusto Pelo Twitter Se o sangue é reposto em alguns dias Por que é necessário esperar meses Para doar de novo? Como é que é isso aí? É a margem de segurança que a gente tem Igual eu já tinha falado Que a mulher, ela necessita de 3 meses Pra próxima doação A mulher tem a questão de menstruação Perde ferro pela menstruação Isso Então é uma margem de segurança A gente sabe que o volume é reposto em 24 horas Mas a gente adotou isso Como uma forma de segurança mesmo Então mulheres 3 meses E homens 2 meses 2 meses Entre uma doação e outra Questão da menstruação Rapidamente Não é contraindicação A doação de sangue O uso de anticoncepcional Não é Bebida alcoólica Esperar 12 horas Pra doar Isso E a questão da gravidez Amamentando Amamentando é contraindicado Gravidez também é contraindicação A doação Tá bom Guilherme, muito obrigado Viu pela participação Valeu, né? Foi tranquilo? Tranquilo Sou bem, tranquilo Legal demais Então vamos saber ali da Gênes Fui tranquilo também, Gênes? Tranquilo Então tá Recado final, Gênes? O que você poderia dizer para as pessoas? Recado tanto para o doador E quando aquelas pessoas Que ainda não estão pensando em doar Saúde não espera Então quanto mais rápido A gente conseguir adotar hábitos saudáveis Estilo de vida saudável Melhor vai ser a qualidade de vida Para o futuro, principalmente Então começar hoje Ou ontem, né? Legal, obrigado pela presença Eu que agradeço Tá, jóia? Naira, só tem que te parabenizar Muito obrigado Parabéns pela sua iniciativa E tomara que você continue contaminando mais pessoas Espero que o programa ajude também A levar mais gente para doar Isso, legal Obrigado, viu? Parabéns E aí, para fechar Eu acho que agora Nós vamos te convencer a doar, né? Agora sim É, você já marca ali É, isso Leva a banda toda Só tem cabra forte aqui Não tem problema Só, só Todo mundo tem mais de 50 quilos É Com certeza Legal Onde é que a gente encontra vocês na internet, Henrique? Olha Tem o Facebook Henrique Eros Isso E no YouTube também Tem minhas composições Ótimo Henrique Eros Também Tá bom Aí quem estiver curtindo aí Vocês também Pode até Legal Se tiver gostado do nosso trabalho Eu estou começando agora A cantar profissionalmente Não, tranquilo Seja sempre bem-vindo Mande um abraço para o seu pai, né? Eider Como é que é o nome dele? Eider Eider Valeu, Eider Um grande abraço, né? Já trabalhamos juntos E a Juliana também Que é a sua madrasta? Não A Ju É madrinha É madrinha Então tá bom Legal demais Para fechar O que a gente vai ouvir, Henrique? Vamos fazer Estou valendo nada? Estou valendo nada? Ih, rapaz Eu sobrei Não estou valendo nada mais Henrique Eros Valeu Tchau Logo hoje que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Tudo produzido, é mais top da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente De saia curtinha, sorriso indecente Ela é gostosa, só faz isso pra provocar Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Daí eu ganho cinco minutinhos solteiro A filhinha lá nem vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada de parceiro Daí não dava outro e a rola não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ah, estou valendo nada Vixe, a minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, toma minha carne é fraca, nossa Se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Oh, 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 oh Oh, oh, oh